Eu me lembro de sair correndo, brincando de pique, de deixar a bicicleta jogada no meio fio. Do meu pai conversando na calçada, eu lembro também que nem fecharmos a porta de casa. E hoje eu tenho tudo isso no Alphaville. Único empreendimento da cidade com clube completo e estrutura diferenciada. Total integração com o meio ambiente, diferente de tudo o que você já vê. Mude seu mundo sem mudar de cidade. Alphaville Juiz de Fora.